Música Devido a problemática que nós estamos sentindo dos impactos ambientais por parte desse projeto do Alva Vilha, no qual nós nos sentimos traídos e enganados por eles, porque quando começou o projeto da comunidade, eles mostraram uma coisa e na realidade transformou-se em outra coisa. A derrubada das árvores seculares, que eles acabaram, a interrupção das corredeiras das águas do Igarapé do Teral, que está prejudicada, está atingida, a mata nativa foi destruída, a retirada de materiais de laceritas para a obra deles, que são montanhas e montanhas de materiais minerais que estão sendo retirados de lá. Isso tudo está mexendo com o eixo da nossa ilha e a população já está sentindo com as ventanias, já está sentindo com as chuvas, a comunidade toda fica represada.